Olá, sejam uma vez mais bem-vindos. O vídeo de hoje é de perguntas e respostas. Já está prometido assim há muito tempo, mas vocês sabem que eu passei por um processo em que perdi a minha conta, por isso eu atrasei todas as coisas que eu tinha planeado fazer, todos os vídeos, mas mesmo assim aqui estou eu, sentadinha no meu sofá, para responder algumas questões que vocês me vão colocando nos vídeos e até por mensagens no Instagram ou no Facebook, eu vou responder a tudo aqui. Então, malta, o que é que eu decidi fazer? Eu apontei aqui na minha agenda as perguntinhas, vou ler e vou responder, porque algumas eu recebo assim várias vezes ou feitas de maneiras diferentes e por isso nem se quer me pôr o nome da pessoa, nem coisa nenhuma, vou só ler a pergunta e dar a resposta. Se vocês não viram, há uns meses atrás eu fiz um vídeo deste género, com outras questões, eu vou deixar ficar a passar aqui em carne para vocês poderem ver e também ficar a conhecer um pouquinho mais da pessoa que está aqui por trás do canal. Então, começando pela primeira pergunta, é uma pergunta sobre gostos e perguntaram-me qual era a cidade portuguesa que eu mais gosto e porquê. É uma pergunta muito, muito difícil de fazer, simplesmente porque há várias que eu gosto muito, para começar gosto muito da minha, que é Barcelos, gosto muito da minha segunda cidade, que é onde eu vi, que é Vila do Conde, e há muitas outras espalhadas pelo país, há algumas que eu não conheço, claro, mas há muitas que eu gosto bastante por motivos diferentes. Mas, talvez eu vos possa responder que é o Porto, eu adoro o Porto, não por ser do Futebol Clube do Porto, mas eu adoro mesmo a cidade em si, gosto muito das pessoas, sinto-me sempre muito bem no Porto, e, volta e meia, quando eu e o Bruno queremos passear e não queremos ir para longe, quando queremos, assim, sentir-nos em casa, mas ao mesmo tempo em passeio, vamos no metro e vamos até o Porto e passámos lá o dia e sentimos-nos muito, muito bem. É, sem dúvida, uma cidade que eu adoro, que eu amo, mas isso não desvaloriza todas as outras, mas porque há muitas cidades que eu adoro em Portugal, gosto muito de passear por cá, incluindo Lisboa, eu adoro Lisboa, acho que Lisboa é uma cidade cheia de luz, acho uma cidade magnífica, mas sim, se vocês me obrigarem a dar a resposta, se eu estivesse agora aqui com uma arma apontada à cabeça, o Porto talvez seja a minha cidade favorita. Ainda falando de passeios, perguntaram-me se este ano vamos viajar e como serão as nossas férias. Ora bem, nós não vamos sair de Portugal, infelizmente, nós tínhamos viagem marcada desde Fevereiro, comprámos os voos no início de Fevereiro, íamos à Irlanda, tínhamos voos do Porto para Dublin e de Dublin para o Porto, pela TAP, mas infelizmente não vai dar. Nós cancelámos a nossa viagem, até a TAP demos a oportunidade, está a dar a oportunidade a toda a gente de cancelar a viagem e devolvemos dinheiro em vouchers, infelizmente não é em dinheiro vivo, mas pronto, é em vouchers com um ano de validade para comprar outras viagens. E nós cancelámos assim há umas duas ou três semanas e entretanto a Irlanda também colocou Portugal na lista negra de países a viajar, não sei porquê, até porque agora as coisas, pelo menos o dia em que eu estou a gravar isto, as coisas estão mais controladas, esperamos que continuo assim. Mas de qualquer das formas nós já não íamos à Irlanda. O Bruno vai ter duas semanas de férias, nós pensámos em fazer a Nacional 2, cá em Portugal, de fio a pavio, mas ainda não marcámos nada, ainda não decidimos coisa nenhuma e as férias estão quase, quase aí à porta e nós este ano não sabemos. Vamos fazer férias com o ano de quando, não faço ideia, mas seja como for, eu vou tentar aqui no blog fazer alguns vídeos e deixar-vos a parte da situação e vou contando também um pouquinho mais por aqui. Terceira pergunta. De que forma a Covid-19 afetou as vossas vidas? Então, felizmente e pelo menos até agora, nenhum de nós apanhou e ninguém que nos é chegado apanhou a Covid-19, está tudo na paz, mas afetou-nos da mesma forma que afetou a toda a gente na nossa mobilidade, da forma como contactámos com as pessoas, estivemos várias semanas confinadas em casa que só saímos mesmo para aquelas coisas de emergência, e depois também o Bruno acabou por ficar desempregado, sim, foi uma vítima da Covid-19 nesse aspecto, porque a empresa antes de entrar em lay-off decidiu despedir uma boa parte dos trabalhadores, 15 trabalhadores que foram despedidos e o Bruno apesar de ter 10 anos de casa, um monte de experiência foi um dos afetados por isso, mas já estamos em paz com esse assunto. No início foi um bocadinho complicado pela época, tudo fechado, as fábricas, as empresas sem estarem a trabalhar, sem estarem a empregar, a economia praticamente parada, então foi assim um bocadinho difícil de lidar com o tema. Agora já estamos em paz, já está tudo mais calmo, ele também já conseguiu arranjar outro trabalho, foram poucos meses de desemprego e pronto, já esse assunto já está arrumado na minha cabeça, mas fiquei muito triste na altura, porque eles antes de entrar em lay-off decidiram fazer os despedimentos e despedir assim uma pessoa que já lá trabalha há tantos anos foi algo que me custou bastante a engolir, mas pronto, ele veio com os seus direitos, teve direito a subsídio de desemprego durante estes meses, ainda tinha muitos mais meses, mas felizmente já conseguiu arranjar trabalho e é isso que importa, a vida outra vez a entrar nos eixos. Em relação realmente à doença, como eu vos disse, nenhum de nós apanhou, felizmente, os meus pais estão bem, os meus socos estão bem, estamos todos bem e esperemos que assim continue. Agora uma pergunta, ou melhor, foram duas, e eu vou responder às duas, que são engraçadas. A primeira foi uma comida que todos gostem, menos eu, eu tive que pensar muito bem nessa, porque não foi fácil, assim, alguma coisa que o Bruno goste, que os meus pais gostem e que eu não gosto, não é muito fácil de encontrar, mas depois lembrei-me que há uma coisa que eu odeio, que são grelos cozidos, eu odeio o sabor dos grelos cozidos, desde miúda, desde sempre, eu lembro-me de, à segunda-feira era tradição, em casa da minha mãe, ser peixe cozido, com batatas cozidas, era a refeição de desintoxicar do fim de semana. E quando era a altura de grelos, a minha mãe cozia os grelos com as batatas e eu nem as batatas conseguia comer, porque aquele sabor amargo dos grelos passava para as batatas e eu sempre, sempre odiei grelos. Por isso, acho que sim, acho que é uma comida que, na minha casa, toda a gente gosta, menos eu. E a segunda questão que eu vos disse, que era muito interessante e que tinha a ver, é o contrário, uma comida que eu gosto e que mais ninguém goste. E essa é fácil, porque é couscous. Eu sou a única pessoa que gosta. O Bruno, como assim, de obrigada mesmo, ele diz que aquilo que lhe pesava areia, parece estar a comer areia da praia. E por isso, é uma coisa que eu já desisti de fazer, porque eu comprava aquelas embalagens de um quilo e andava ali com uma embalagem de couscous um ano ou mais dentro do armário, porque eu fazia-o muito raramente e quando fazia, ele torcia-me sempre o nariz, aquilo era incrível. E eu já desisti, já fiz as pazes, não vale a pena, ele não gosta de couscous, os meus pais também não. Eu sou a única que gosto, mas olha, paciência. Ora, perguntaram-me no Facebook por mensagem, e é algo que muitas vezes me dizem nos vídeos para eu fazer, é uma sugestão de vídeos, perguntaram-me porquê que eu não faço um tour pela minha casa. Isto foi um tema que eu tenho a certeza que eu já abordei aqui noutro vídeo qualquer, mas agora não sei dizer qual. Mas tem uma explicação muito lógica e muito fácil. Eu nunca vos fiz um tour pela minha casa, porque a minha casa é muito pequenina. Vocês sabem que aqui no canal é a vida real, eu tento mostrar-vos exatamente como é a minha vida, mas seria um vídeo muito chato para vocês, seria uma coisa assim, para durar muito pouco tempo, porque de facto a minha casa é muito pequena e vocês conhecem-na toda. Só nunca vos levei à garagem, acho que nunca gravei lá nenhum vídeo, porque nunca tive necessidade. Mas eu vivo numa casinha muito pequenina, é nossa, é minha e do Bruno, tem terreno para construção, mas para já vivemos numa parte que é uma espécie de anexos, que tem um quarto, uma casa de banho, a sala onde eu estou a gravar, que é uma sala de estar e a cozinha. E depois tem uma garagem e tem então o terreno para construção, não tem mais nada. É uma casa mesmo muito pequena e não me vale a pena estar a fazer um tour pela casa. Nós esperámos, era algo que já estava nos nossos planos, mas agora com a Covid-19 estamos a ver. Nós queremos muito construir uma casa, uma casa grande, uma casa com espaço, com várias divisões. E aí sim, nessa altura, se eu ainda tiver canal, faço-vos um tour ou dois ou três, os que vocês quiserem. Mas agora de facto acho que não vale a pena, porque é muito pequenina a casa, já apareceu, acho que todas as divisões já apareceram nos vídeos, então seria um vídeo muito, muito chato. Então, num post que eu deixei aqui há uns tempos, para vocês deixarem as vossas questões, perguntaram-me porquê que eu não trabalho e se foi uma decisão minha. E não se preocupe que eu não levei a mal a questão, se tivesse levado a mal, nem sequer a tinha selecionado para responder. Mas achei pertinente, porque estes dias no Instagram perguntaram-me qual era a minha visão sobre o feminismo. Eu achei que tem um pouco a ver, porque eu acho que as pessoas, algumas pessoas, podem achar que o facto de a mulher estar em casa, que é antite do feminismo. E então eu resolvi esclarecer este tema. Então, eu estou em casa, de facto foi uma decisão tomada em conjunto, e não é algo que seja definitivo. Por acaso, nos últimos tempos até temos falado acerca desse assunto, de arranjar trabalho e de ir trabalhar, mas não é algo que tenhamos decidido para já, nem sabemos muito bem o que vamos fazer. Quando eu vim viver para a Vila do Conde, eu não tinha trabalho, quando estava em Barcelos, estou em casa dos meus pais, tinha ficado desempregada, tinha feito um curso de modelista de vestuário e tinha emprego em vista, só que eu vim viver para cá e o emprego ficava a cerca de 40 km para cada lado. Ou seja, tinha que fazer 80 km mais ou menos para ir e ir trabalhar. Então foi uma coisa que descartámos. E como sempre quisemos ter filhos, também queríamos dar um acompanhamento mais de perto aos nossos filhos. E então eu fui ficando por casa à espera que acontecesse. Infelizmente é algo que até agora não aconteceu, porque eu não sei se alguma vez vai acontecer. E por isso, esta decisão também não é uma decisão fixa, não significa que eu, para o mês que vem, não decida arranjar trabalho e ir trabalhar fora. Agora, também não é verdade que eu não trabalho. Eu faço o desenvolvimento de receitas para várias empresas. Já trabalhei a fazer bolos e salgados para fora, trabalhei nisso muitos anos aqui em Vila do Conde, aqui em casa. Agora não o tenho feito e tenho-me dedicado mais então a essa parte do desenvolvimento de receitas. É verdade que tenho o canal, tenho o blog, tenho a publicidade nos dois. Infelizmente, essa publicidade dá muito pouco dinheiro. Eu gostava muito que o canal desse mais algumas, infelizmente para já não está a dar. E é isso. Eu vou fazendo essas coisas e lá está, é o que eu vos digo. Para já está tudo bem, estamos de boa. Não significa que dentro em breve eu não vá trabalhar para um sítio qualquer. Não arranja um emprego fora de casa e vá para lá. Em relação ao feminismo, eu sou uma pessoa que antigamente eu dizia que não era, mas depois eu estudei mais sobre o assunto. Porquê? Porque o feminismo, agora, o feminismo é uma coisa um bocadinho complicada. Nós vemos os movimentos, vemos, muitas vezes abordam temas que são, como é que eu hei de explicar, que não são importantes, mas eu não estou a querer desvalorizar, atenção. Mas eu acho que muitas das vezes escutem-se, abordam-se algumas questões que são mínimas e esquecem-se os verdadeiros problemas da desigualdade para as mulheres. Agora, se vocês que estão aí desse lado acham que não são feministas, pensem comigo. Se vocês querem que as mulheres tenham o mesmo direito dos homens, que as mulheres ganhem o mesmo que os homens para trabalho igual, que as mulheres tenham o mesmo respeito que existe pelos homens, que haja pelas mulheres o mesmo respeito, se lutámos por uma igualdade de género. Então, sim, nós somos todos feministas. Ok? Nós não precisamos andar na rua com uma t-shirt, nós não precisamos ir para as redes sociais e falar sobre, sei lá, aqui há atrasada eu vi alguém a discutir por causa dos aros condicionados, os aros condicionados são machistas, porque estão sempre numa temperatura muito baixa, que para as mulheres é mais desconfortável. Isso é que eu acho que não são coisas muito importantes e que depois perde-se a essência daquilo que de facto se devia lutar em relação à igualdade de género. E então é essa a minha visão do feminismo. Eu sou de facto, não sou uma ativista que anda aí na rua, mas obviamente eu acho que as mulheres e os homens devem ter exatamente os mesmos direitos, devem ser respeitados da mesma forma e por isso, sim. E eu sou casada com uma pessoa que não é absolutamente nada machista. Eu estou em casa, mas porque gosto de fazer o trabalho de casa, porque gosto de trabalho de dona de casa, não porque o meu marido me tem obrigada a isso. Malta, eu prometo que estamos quase a acabar, porque vocês já sabem que eu falo assim, ovores. A última questão que me puderam é como é que ficou a situação dos nossos tratamentos de fertilidade. E eu então vou aproveitar este vídeo para fazer um update desse tema. Os nossos tratamentos estão completamente parados, eu não faço a menor ideia de como é que isto vai ser. Muito, muito difícil. Eu acho que eu cheguei a falar-vos que nós fizemos uma FIV, que era a nossa segunda FIV, a fertilização in vitro, em novembro, no final de novembro e início de dezembro, mas nós não obtivemos qualquer embrião, por isso não chegámos a toda nenhuma transferência de embriões e o nosso tratamento foi cancelado. Com isso, nós temos direito a repetir aquela FIV, ou seja, nós no público só temos direito a fazer três fertilizações in vitro. Eu fiz a primeira, fiz a segunda e a minha segunda foi cancelada por falta de embriões, por isso eu tinha direito a repetir, tinha e tenho direito a repetir a segunda FIV, que será a minha terceira, mas que para as contas do Estado, do Ministério, conta como sendo a segunda. E eu ia repeti-la em junho que passou. Infelizmente, com a Covid-19, os tratamentos foram parados, foram parados até o início de junho, penso eu, ou até meados de maio, pelo menos, e estão a ser feitos muitos poucos tratamentos por mês, porque o número de pessoas que pode estar numa sala de espera é muito pequeno, logo o serviço está muito, 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 muito lento, vai funcionar de uma forma muito, muito, muito lenta. Eu liguei para lá para tentar saber alguma coisa da minha vida e disseram-me que nunca antes do final do ano, sinceramente eu não acho que vai acontecer até o final do ano, eu tenho uma amiga minha que tinha que fazer o dela em Março, não chegou a ser chamada, disseram-lhe que seria chamada agora, e seria contactada para começar a preparar o corpo dela, a tomar a pílula, essas coisas todas, para fazer tratamento em setembro, estamos no final de julho e ela ainda não foi contactada, por isso, sinceramente, eu não estou à espera de ser chamada até o final do ano, já entreguei que será só para 2021 e vamos indo e vamos vendo. Mas é como vos digo, a nossa situação está completamente parada, não fazemos a menor ideia, já nem sequer perdemos muito tempo a falar e a pensar nesse tema, porque quando nos ligarem para irmos, nós vamos e logo se verá. Pronto, conto, respondi algumas das vossas questões, nem sei quantas foram, falei, 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 que nossa senhora que eu nunca mais me calo, mas vocês já sabem que eu sou assim, eu falo muito e quando me dão temas para eu falar, então, menina, vocês têm mesmo que me aturar. Mas espero que vocês tenham gostado deste vídeo de perguntas e respostas, tentei ser o mais aberto possível convosco, mas qualquer questão, vocês já sabem, qualquer dúvida, deixem ficar nos comentários, daqui a uns meses voltamos a fazer outro vídeo deste género e eu volto a responder às vossas questões, às vossas curiosidades acerca de mim e da minha vidinha, que é uma chatice, não é uma seca, não tem nada de interessante, mas pronto. Obrigado por assistirem a este vídeo, deixem ficar aí o vosso likezinho, o vosso comentário e se são novos por cá, então, por favor, subscrevam o canal, nós temos 3 vídeos por semana, às segundas, quartas e sextas, às 10 da manhã. Fiquem bem? Um beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma